Bem, agora é hora de falar de saúde, doutor Lucas Pecho, ele que tem dado ao longo do nosso programa durante esse ano várias dicas, prevenções para a saúde e hoje não é diferente, hoje ele vai falar de jejum intermitente, indicações e contra indicações. Espero que agregue conteúdo exatamente à sua performance. Olá pessoal, eu sou o doutor Lucas Pecho, médico. Hoje vamos falar sobre um tema chamado jejum intermitente, assunto que tem gerado muita repercussão negativa e positiva. O jejum intermitente é uma prática alimentar realizada desde o início do século XIX. Ela está indicada para o tratamento de doenças como diabetes, colesterol alto ou até mesmo pressão alta. Mas apesar de ter essa indicação, muitas pessoas fazem ela para a perda de piso, o que não está contra indicado, mas deve ter todos os seus devidos cuidados. Este método só deve ser realizado após acompanhamento médico ou nutricional, porque algumas pessoas podem ficar até 18 horas sem alimentar-se, o que não é sinônimo de saúde. Para uma boa adesão ao tratamento, devemos seguir algumas regras básicas, dentre elas, suspender a atividade física no dia do jejum intermitente e realizar as combinações adequadas entre todas as refeições. É isso aí. Agradecimento ao Dr. Lucas Pencho, ele que só agrega conteúdo aqui ao programa e as gerais aí. E lembrando, sempre procure o médico, como é o caso aqui do Dr. Lucas. É isso aí.